A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com o projeto Casa das Luluzinhas, realizou uma reunião com representantes de secretarias municipais e setores educacionais para tratar sobre o projeto Mãos Solidária. A sua ação de solidariedade nos ajuda a levar conforto a muitas famílias. Parabenizo a professora Ana Celia Damasceno por essa iniciativa, juntamente com o Clube das Luluzinhas, criou o projeto Mãos Solidárias. E é um projeto que agrega bastante a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. E o nosso objetivo é arrecadar esse ano duas mil cestas básicas. Ano passado teve uma ação na zona rural, já é o terceiro ano que fazemos nas zonas rurais. Ano passado, aproximadamente uma tonelada de alimentos foi arrecadada. Este ano, a ideia é dobrar a quantidade de famílias beneficiadas. A proposta é alcançar tanto famílias da cidade quanto da zona rural. Esse momento que a gente vive, que a gente já vem vivendo já há alguns meses, é um tempo que realmente a gente deve deixar o nosso sentimento de solidariedade, de amor, de cuidados, falar mais alto. E a gente poder olhar para o próximo, sobretudo esse próximo que precisa mais do que a gente, para estender a mão, ajudar. E essa campanha, Mãos Solidárias, é uma ação que nesse momento vai contribuir muito para a vida dessas famílias, sobretudo as carentes, que moram em situação de vulnerabilidades. Nesse momento a campanha, Mãos Solidárias, é para nós angariarmos alimentos, a cesta básica, para que a gente possa ajudar a população que mais necessita. Nós vamos primeiro fazer o trabalho de arrecadação. Como a gente já vem fazendo isso há outros anos, a gente sabe bem quais as comunidades que mais precisam. Mas nós vamos fazer novamente o levantamento na cidade para ajudar os bairros que mais necessitam. Então, vamos lá.